A indignação é depois de quase 3 horas de estrada do município de Santa Luzia, no nordeste do Pará, até Belém para conseguir atendimento médico. Mas o sofrimento da criança de apenas 22 dias de vida estava só começando. No hospital da Santa Casa de Misericórdia, não havia leito. Não tinha leito no hospital. Desesperada, a dona Edna desabafa. A gente vem de longe, sofrendo fome, passando sono, trazendo uma criança daquela para ser atendida, chega aqui e não foi atendida. As imagens feitas com o celular mostram o motorista da ambulância com o bebê no colo, ligado a aparelhos, implorando atendimento. Não adiantou. Num ato de desespero, ele interdita a rua na frente da Santa Casa e sobe na ambulância para denunciar o descaso. Vai morrer na frente do hospital, na Santa Casa. É para o Brasil inteiro fazer como é que está a situação da saúde do Pará. Passei duas horas no portão, ninguém atendeu, não veio nem sequer um técnico de enfermagem, porque não tinha leito desocupado. Quer dizer, se não tem leito, a criança pode morrer dentro da ambulância ou no meio da rua. O drama revolta populares que cercam o local para exigir que a criança seja atendida. Após a chegada da imprensa, a recém-nascida é recebida. A administração do hospital ocupa a falta de comunicação do município do interior pela falta de atendimento. Todo deslocamento de criança ou de paciente tem que ser comunicado previamente. O médico que atendeu ela lá, que transferiu, disse qual era o hospital para nós vir, justamente nós fomos. De dentro da Santa Casa, mães denunciam que há vaga. Tem sim leito. Inclusive a criança que saiu na UTI e está do lado do meu filho lá. Tem sim leito, não custa nada. Depois de horas de espera, o hospital anuncia a transferência da menina. A criança está sendo, nesse momento, encaminhada para o Hospital das Clínicas. Lá ela vai ter um leito neonatal e vai fazer uma avaliação. Eu espero que a minha vida viva seja atendida pelas não estão sofrendo mais.